E aí Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia vinte do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e dois é o calendário gregoriano. O nosso calendário judaico nós estamos hoje no dia dezenove do mês de Adar um do ano cinco mil setecentos e oitenta e dois. Estamos aí com cento e sessenta e sete dias do nosso calendário judaico e nós estamos aqui em a tarde com a Torá com a nossa paraxá semanal mais as leituras diárias da nossa paraxá. Então portanto, né? Hoje nós estamos iniciando uma nova paraxá, vamos falar daqui a pouco e vamos para a nossa primeira aliá, a primeira leitura dessa paraxá semanal. Então vamos para a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala conosco na tarde de hoje, falando a seguinte palavra de conselho, orientação, sabedoria, ensinamento. Então o nosso mestre Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o justo e o líder da nossa geração, ele então nos fala assim, o homem é a agulha de Deus para costurar os numerosos retalhos da criação e formar uma única vestimenta para a sua glória. Numa das extremidades, a agulha tem de ser dura e afiada, a fim de passar pelas provações, mas a outra extremidade deve ter um buraco vazio, um nada para segurar a linha. Com o mundo somos firmes e afiados, por dentro sabemos que nada somos diante do infinito. Baruch Hashem, o nosso mestre, o Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala nessa palavra de sabedoria, que nós, o ser humano, nós precisamos ser de fato a agulha de Deus para costurar os numerosos retalhos da criação. Ou seja, a partir do momento em que Deus criou todas as coisas e colocou tudo no seu devido lugar. A obra de Deus foi perfeita. E quando finalmente, encerrando o período de seis dias da sua criação, então ele formou o homem. E quando ele formou o ser humano, ele viu que era muito bom. Todas as demais questões, ele sempre se expressou, e é muito bom. Bom, aliás, é bom, mas quando ele formou o ser humano, ele disse, é muito bom. Então, nesse momento, a obra da criação, ela completou com a sua obra-prima, a formação, a criação do ser humano. As coisas estavam no seu devido lugar, mas o homem deturpou as coisas. Então, através disso, e desde então, o homem precisa ser, o ser humano precisa ser a agulha de Deus para costurar os numerosos retalhos da criação. Ou seja, com a desobediência, o mundo foi rasgado, por assim dizer, na sua concepção original. E dentro dessa concepção original, então, o mundo, a criação, né, e os quatro reinos tornou-se como, entre aspas, uma colcha de retalhos, que precisa ser costurada para poder voltar a se unir. E, nos dias de Mashiach, essa costura, ela será devidamente aperfeiçoada, em que não haverá sinal de costura, porque será tudo restaurado ao seu devido lugar. Então, enquanto isso não acontece, o ser humano, nós precisamos ser esta agulha da criação de Deus, para estarmos aí, fazendo costurar os numerosos retalhos da criação. Então, uma das nossas tarefas, nós temos a tarefa suprema, nós precisamos separar uma coisa da outra. A nossa tarefa suprema é trazer mais luz e mais santidade de Deus para este mundo, para que ele seja transformado na casa, na morada de Deus. Essa é a tarefa suprema, a qual nós precisamos fazer, ombro a ombro, com nosso irmão mais velho, o povo israelita, o povo judeu. Temos várias outras tarefas para o fazer, durante o nosso percurso, a nossa jornada monoteísta, nesse tempo presente. E uma delas, segundo essa gota de sabedoria do nosso Rebbe, Menachem Mendel, é exatamente essa, costurar os numerosos retalhos da criação. Então, com a desobediência, a rebeldia do ser humano, então, numa linguagem simples para que possamos assim entender, realmente o mundo, ele foi rasgado em vários pedaços. E então, o ser humano, como uma agulha, ele está costurando esses retalhos com a finalidade de fazer uma vestimenta da glória, para a glória de Deus. E numa das extremidades da agulha, ela é dura e afiada. E no outro extremo, nós temos aí um buraco vazio. Todos nós conhecemos a agulha como ela o é, correto? Então, segundo o nosso Rebbe, essa agulha que tem essa ponta dura e afiada, é exatamente a finalidade de passar pelas provações. Então, nós temos que ser essa agulha. Nós temos que ter essa dureza e, ao mesmo tempo, sermos desafiados, né? Para podermos passar por meio dessas provações, testes, que nós temos por aí afora, vai no transcorrer da nossa vida. E no outro extremo da agulha, nós temos, então, aquele buraco que ele sustenta, né? A linha e ele está conectado com aquela linha para poder fazer exatamente o costurar dos retalhos. Então, nesse sentido, o nosso Rebbe, ele fala que essa extremidade, que deve ter um buraco vazio, é um nada para segurar a linha. Somos firmes e afiados com o mundo. É a ponta dura e afiada. Então, nós não podemos dar moleza. Nós não podemos ficar aí em cima do muro. Nós não podemos ficar aí, como diz o outro, eu não sei disso, não me toque, não me relis, não me envolva nessa situação aí, que eu não quero saber disso daí, não. Negativo. Você não caiu aqui de paraquedas. Quer você queira ou não, você já está, como diz no linguajar bem simples, né? Você já está enrolado, você está no rolo, você está no meio do rolo, não tem como fugir, não. Certo? Então, com o mundo, somos firmes e afiados. E nós vemos aí, né? A questão da humildade de Moshe. Então, a verdadeira humildade nos leva a uma confiança real em Deus. E aí, nós não temos medo de nada e de ninguém. E o exemplo de Moshe, né? Com essa humildade, essa confiança em Deus, dependência total de Deus. Então, ele teve a ousadia, a coragem para estar diante do maior ditador da sua época, o Paró. O Paró, falam hoje em dia desse e daquele ditador, o Paró também não era nada diferente dos dias atuais, não. O Paró era também terrível e Moshe não se acovardou diante dele. Então, essa agulha que tem a sua ponta dura e afiada é exatamente para que nós tenhamos aí, em relação com o mundo, realmente nós sejamos firmes e afiados. Ou seja, nós não podemos nos dobrarmos diante do sistema, diante dos ditadores, não podemos nos dobrar diante dos perversos. Diante desse mundo perverso, nós temos que ser duros. Ou podemos usar até aquela palavrinha, né? implacáveis. Ou seja, mundão e sistema e perversos. Comigo não. Então, duro. E ao mesmo tempo afiados, no sentido de poder passar exatamente pelas provas, né? Então, nós temos que ter o que? Sermos afiados justamente com a conexão com a Torá. Por isso que o estudo da Torá é de suma importância para o nosso viver diário, diante de todas estas circunstâncias. E no outro lado que nós temos aí, né? A da agulha que é o buraco onde é para passar a linha e ficar conectado, né? É para não esquecer exatamente o que? O objetivo. O objetivo nosso é de costurar os números, os numerosos retalhos da criação. Então, nós estamos aí no mundo para iniciarmos de uma forma real, concreta, iniciarmos a redenção final. Então, tudo isso daí é no sentido de nós estarmos, nos aplicarmos realmente para a redenção final, como a ser. Então, nós precisamos procurar restaurar vidas, restaurar as veredas tortuosas que um dia nós fomos e graças a Hashem, alguém Deus usou como instrumento para poder nos auxiliar e tirarmos realmente desses emaranhados, dessas veredas tortuosas e voltarmos realmente a palavra original que é a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia. Mas ainda tem muita gente que não está vendo, não está enxergando, a luz divina não chegou a essas pessoas e nós precisamos estar aí levando esta palavra da unidade e da unicidade de Hashem. Então, a nossa tarefa suprema é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. E as tarefas não menos importantes, mas para termos uma visão, né? As tarefas seculares, né? Que tem a mesma importância da tarefa suprema, é no sentido de que nós temos muito o que fazer, não temos uma coisa a fazer, nós temos muito o que fazer e nós não podemos perder tempo, né? Então, a agulha, esse buraco atrás onde passa a linha e fica conectado, é para não esquecer que nós precisamos costurar os retalhos deste mundo. Nós precisamos estar aí restaurando, né? As bases originais realmente da fé, do conhecimento de Deus, da palavra original, a Torá, que foi otorgada a Moisés, ao povo judeu e através deles, as nações, né? Ou através dele, né? Porque Moshe e o povo israelita é um só, é no singular, ok? Então, através dele, o povo israelita, né? A Torá foi levada às nações, está sendo levada às nações e mais do que nunca agora está alcançando realmente um terreno muito fértil, os corações das nações, os corações dos não judeus estão mais quebrantados, há um terreno mais fértil para podermos realmente lançar a semente da unidade e da unicidade de Hashem. Então, por isso, a palavra da sabedoria do nosso Leme, ela nos fala exatamente isso, que nós precisamos realmente com o mundo sermos firmes e afiados e, por outro lado, sabemos que nada somos diante do infinito. Por isso, somente Hashem, ele pode preencher o vazio das nossas vidas e fazer com que realmente nós possamos encontrar sentido para o nosso viver. Sentido. Eu não caí de paraquedas, graças a Deus, não caí de paraquedas. Ele enviou-me aqui para cumprir uma missão muito maravilhosa, muito bela, sublime e eu não quero realmente, como diz assim, eu não quero entristecer o meu Pai Celestial. Então, essa preocupação que nós precisamos ter é fazer com que, de fato, nós possamos estarmos cada dia mais nessa conexão com Deus. E por isso, como dizem os nossos sábios, o estudo da Torá é fundamental. No sentido, assim, para nós podermos compreender essa realidade sobre o estudo da Torá, então vamos falar da seguinte forma, com devido respeito a todos os demais ensinamentos. para nós entendermos, numa linguagem simples, a questão do estudo da Torá. Se você simplesmente se dedicar só ao estudo da Torá e o resto deixa para lá, você estará fazendo o essencial. Ah, eu estou preocupado com aquilo, eu preciso saber aquela outra coisa, eu preciso saber não sei o que, eu preciso saber não sei o que lá. É que nem, por exemplo, a questão, a pessoa fala assim, não, eu tenho que saber o hebraico, eu tenho que saber o hebraico, eu preciso falar o hebraico. Barulha, sim, se tiver como aprender tranquilamente, o faça. Mas colocar como essencial, em lugar da Torá, está errado. Tem pessoas que falam assim, por exemplo, ó, eu só faço prece em hebraico. Beleza. Você tem aí o Sidur, ele tem o livro de Salmos, né? Tem ali o hebraico propriamente dito, né? Com as suas letras do alfabeto hebraico. Tem a transcrição, né? O transliterado e tem a tradução. Então, quem não sabe o hebraico, pega o transliterado, vai aprendendo aí, falar o transliterado. Ok, beleza. Aí a pergunta seguinte é, o que significa essa palavra que você falou? O que significa essa prece que você acabou de fazer? O que está escrito na sua língua vernácula? O que é a língua vernácula? É a tua língua original. Você nasceu no Brasil, a tua língua vernácula é o português. Quem nasceu na Alemanha, a sua língua vernácula é o alemão. E assim sucessivamente. Então, primeiramente, na nossa língua vernácula, nós precisamos fazer as nossas preces, não restam dúvidas. Por quê? Porque é uma das formas de nós trazermos santidade para a nossa língua vernácula. No caso específico nosso, o nosso português. Então, quando nós fazemos essas preces sublimes no português, nós estamos santificando a língua portuguesa. O que que você faz com isso? Você traz luz e santidade para o Brasil? Para a nossa língua portuguesa. Então, você está cumprindo uma das tarefas que Deus te deu, trazer luz e santidade divina para este mundo. Entendeu? Então, essa questão, a preocupação, muitas vezes, ela tira a pessoa do foco. Isso é perigoso, sair do foco. Nós não podemos perder o foco. Então, o estudo da Torá é essencial para nós, porque, de fato, o estudo da Torá nos leva à verdadeira sabedoria. Primeiramente, nos leva ao verdadeiro temor a Deus, nos leva na sequência, na sabedoria, verdadeira sabedoria. Isso nos leva à verdadeira compreensão dos mandamentos. Isso nos leva automaticamente a fazermos a vontade de Hashem de forma tranquila, sossegada, com muita comunhão com Deus, com muita unidade com Deus e você vai cumprindo as suas missões, as suas tarefas diárias e você estará trazendo luz e santidade para este mundo. E é isso que importa, não resta um dúvida. Por isso, né, não podemos passar um dia sequer sem o estudo da Torá. Baruch Hashem? Ok, vamos em frente? Nós estamos aí com o nosso amado Luiz Ribeiro Itaquera Grande de São Paulo, né? Ali ele escreveu, iniciando a semana com mais um abençoado shiur, ministrado pelo nosso querido irmão, né, bendito seja o eterno. Graças a Hashem e o Luiz Ribeiro pelas suas palavras, que nós possamos juntos, né, estarmos seguindo em frente nessa nossa jornada maravilhosa, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Baruch Hashem. Estamos aí com a Luciana Rodrigues, de Marília, nossa região, o José Hélio Tavares, né, de Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, também, né, o quem mais está por aí? A Carla de Costa, de Barra Velha, né, Santa Catarina, está por aí também, Baruch Hashem. Também nós estamos aí, né, com o Natanael Félix, Itapecerica, Minas Gerais, a Janete Vargas, Portão, né, cidade do Rio Grande do Sul, né, Baruch Hashem, por isso. A Nara Abre, Nelson Gonçalves, da cidade Barroso, Minas Gerais, o Daniel Nunes da Silva e família, eles moram lá em Berseba, em Israel, Baruch Hashem, que também estamos chegando lá em Israel através do Daniel Nunes da Silva e família, né, Baruch Hashem aí. Então, ao Daniel e toda a família e os demais amados que estiverem por aí em Berseba, Israel, então, o nosso Shalom, nosso Shavuatov e a vocês aí. O Erick Kramer, de Massachusetts, né, Estados Unidos, a Solange da Silva, lá da cidade Portão, também lá do Rio Grande do Sul, né, então, nas vossas orações lembrem-se da Solange da Silva e o seu marido, que está passando aí por um momento difícil de enfermidade, né, então eleve as vossas preces, lembrando da Solange da Silva, o seu marido, o Carlos Alberto, é o nome dele, é para que o eterno dê graça saladora e uma rápida recuperação sem sequelas. O Amarildo Grilo, Alexandre de Jesus Grilo, o Leonel de Souza e Família do Rio de Janeiro, o Edilson Luiz Machado, do Rio de Janeiro, o Marco Isordi Lazarevich, de Indaiatuba, São Paulo, Rita de Cássia Torres, São Paulo Capital, a Auzelita Grangeiro, lá do Ceará, Baruch Hashem, a Cida Lopes e o Antônio Carlos Salve, da cidade de Aguaí, interior de São Paulo também, ok? Então, um xalão a todos, a Inês Martins, chegou por aí, Baruch Hashem, aqui de Pirajuí. É, ontem nós encerramos a vigésima primeira paraxá, né, que é, é, quitsá, quando fizerdes ou quando elevares, nós encerramos então o estudo de cento e trinta e nove versículos ontem e concluímos até aqui, com vinte e uma porções, é, dois mil quinhentos e vinte e seis versículos estudados e hoje nós estamos iniciando a vigésima segunda paraxá, é, desse ciclo que é vai a rélo, né, e convocou ou reuniu, né, está no capítulo trinta e cinco verso um e vamos até o capítulo trinta e oito verso vinte e nós estaremos aí estudando essa semana cento e vinte e dois versículos dessa porção, né, é a vigésima segunda porção desse nosso ciclo dos estudos da Torá e também a a paraxá vai a rélo, ela nos fala, ela também é para nós a décima porção dentro do livro de Êxodo, dentro do livro de Êxodo, é a décima porção e dentro do ciclo geral é a vigésima segunda porção. Então, nessa introdução aqui, o nosso lebre, Menachem Menel, ele nos fala desse momento que Moshe desce pela terceira e última vez do Monte Sinai e congrega, né, o povo, reúne o povo, vai a rélo, né, imediatamente ele reúne o povo, é, para falar daquilo tudo que Deus lhe ensinou. Então, Moshe informa-os que Deus os perdoa pelo pecado do bezerro de ouro, que era a notícia principal, né, para que o povo tivesse tranquilidade, paz, serenidade, para poder agir na sequência das atividades que o eterno, é, preparou, né. E aí, na sequência, então, ele instrui, realmente, o povo israelita a construído em um mexicã, e o mexicão tabernáculo no deserto, é exatamente o sinal palpável do perdão divino, né. Então, Deus vem com o seu perdão, né, trazendo o shalom, né, paz, serenidade, tranquilidade, descanso da alma, refrigério da alma, pelo perdão obtido. E, na sequência, Deus materializa, realmente, o perdão, e dessa forma aqui, especificamente, é, as instruções para a construção do mexicã. Então, o perdão de Deus foi, não somente, num sentido, vamos dizer assim, palavras, mas de ação, onde ele deu todas as instruções, inspiração e capacidade, né, para que o povo pudesse construir o mexicã, o tabernáculo no deserto. Então, o mexicã é a materialização do sinal do perdão de Deus para o povo israelita, ok? A nossa aliada de hoje, né, a primeira, está no capítulo 35, verso 1, até o verso 20, que nos fala da seguinte forma aqui, é, e reuniu Moisés toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes, essas são as coisas que o Eterno ordenou que se fizessem. Seis dias se fará trabalho e no sétimo dia haverá para vós santidade. Sábado de repouso ao Eterno, todo aquele que nele fizer trabalho será morto. Não acendereis fogo em todas as vossas habitações no dia de e falou Moisés toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, esta é a coisa que ordenou o Eterno, dizendo, tomai de vós oferenda separada para o Eterno. Todo doador de coração trará a oferenda do Eterno, ouro, prato, prato e cobre, e tecido de lãs, o celeste, púrpura, carmesim, linho e peles de cabras. E peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de tarrache e madeiras de acássio e azeite para iluminação, especiarias para óleo de unção e para o incenso das especiarias, pedras de ônix e pedras de engaste para o efode e para o peitoral. E todo sábio de coração dentre vós, venha e faça tudo que lhe ordenou o Eterno. O tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, seus colchetes, suas tábuas, suas barras, suas colunas e suas bases, a arca e as suas varas, o tampo e a divisória do véu, a mesa, suas varas e todos os seus objetos e os pães da proposição e o candelabro da iluminação, seus utensílios e suas lâmpadas e o azeite da iluminação, o altar do incenso e suas varas, o óleo da unção, o incenso das especiarias e o véu da porta para a entrada do tabernáculo, o altar da oferta de elevação, sua grelha de cobre, suas varas e todos os seus objetos e o lavatório e sua base, as cortinas do pátio, suas colunas e suas bases, o véu da porta do pátio, as estacas do tabernáculo e as estacas do pátio e suas cordas e os vestidos do serviço para servir na santidade, os vestidos da santidade para a rarão e o sacerdote e os vestidos dos seus filhos para servir e saiu toda a congregação dos filhos de Israel de diante de Moshe, ok? Então aqui nós temos a nossa primeira aliada. Os nossos mestres, os nossos sábios trazem para nós algumas coisas relacionadas ao Midrash, né? Que fala que atribui a Moshe a instituição do costume dos israelitas de se juntarem após a reza no templo ou na casa de um correligionário, principalmente no dia de Shabat, para discursar sobre o trecho da Torá, lido na casa de oração, sobre alguma passagem do Talmud, do Midrash, ou pelo menos para ler Salmos, Terrilim, né? Na sequência nós temos aqui essa questão do Midrash falando, né? Sobre a questão do costume da reunião das pessoas justamente para conversar sobre o estudo da Torá, né? No bom sentido discutir o assunto que foi falado no tema, né? Na paraxá específica, etc e tal. Então essa reunião é algo agradável no sentido de falar sobre a Torá, nada mais do que isso. Nós vamos entender já sobre isso agora, porque nós temos a questão do repouso, né? Do Shabat de repouso, né? Então literalmente falando para o povo israelita é proibido fazer qualquer atividade no dia de Shabat, trabalho, certo? Essa proibição ela está conectada com 39 atividades, vamos falar daqui a pouco sobre essas 39 atividades, o que são e o que significa, certo? Então proibido trabalhar no Shabat explicitamente para o povo israelita, é uma ordenança para eles, ok? Para nós, Benenor, nós honramos o Shabat e levamos a vida de uma certa forma normal. Quem tem que trabalhar, vai trabalhar, quem tem que acender fogo para fazer alimentação ou algo semelhante, vai o fazer tranquilamente, né? Mas o honrar o Shabat, no dia de Shabat, nós, Benenor, tiramos momentos específicos para prestarmos a Hashem toda a honra e glória a ele como o único criador de todo o universo, certo? E de termos feito a sua semelhança, né? Nos termos formado assim. Então nós vamos, no Shabat, nós honramos ao Eterno a sua palavra, estudo de Torá, preces, etc e tal, né? E nas demais questões, a vida segue de forma normal para o não-judeu. Para o judeu, ele é explicitamente proibido de fazer qualquer atividade de trabalho que estão relacionados com 39 ações trabalhistas, né? Ou formas de trabalho que estão conectados diretamente também ao Mishikã e depois ao Beit HaMikidash. Então, vem a questão do repouso do Shabat e, então, Moshê faz, então, essa reunião, traz o conhecimento, o entendimento, faz a reunião sobre a questão do Shabat, nenhum trabalho, quem for pego fazendo o trabalho será morto, etc e tal, nesse sentido aí. Então, assim, a luz não se apagará de Israel e meu nome será glorificado de geração em geração segundo o Midrash e Al-Qut 408, né? Então, essas reuniões é para fazer com que a luz esteja presente realmente. E, por outro lado, os Benenoa, fazendo a sua tarefa, a sua missão entre as nações de também trazer luz e santidade para esse mundo. Então, há uma somatória de luzes. Então, esse mundo tenebroso, ele perde a sua eficácia. Ao Midrash, que os nossos sábios dizem que no dia de Shabat, o sol que brilha não é o sol astro, mas é a luz divina que brilha na realidade no dia de Shabat, né? E faz com que o mundo tenha luz, né? E isso daí está em conexão realmente com o Onan Rabah, o mundo vindouro, né? Que é a luz do eterno, que é a luz infinita, ela estará brilhando realmente constantemente. Por isso, a ordenança de Deus sempre foi essa sobre amenorar o candelabro, né? As suas luzes não se apagarão, né? Então, é dentro dessa questão aí. Então, no Shabat aqui, algo que nós precisamos estar conectados é apagando o incêndio. Os nossos mestres falam o seguinte, o perigo no dia do Shabat, em que o judeu, ele é proibido de fazer qualquer atividade de trabalho, né? O grande perigo que ele corre é ter momentos vazios. E momentos vazios significa o que eu vou fazer agora, o que eu vou falar agora. Então, aí abre um precedente perigoso para o Lashon Harah. Então, como é o costume da reunião? Então, a reunião tem por objetivo, que Moshe trouxe isso, é para discursar, discutir no bom sentido, a questão da Torá e aquilo que está conectado no dia, no sentido da paraxá semanal e a leitura do dia, certo? Mas, o grande perigo que tem nessa situação toda aí, é que havendo um vazio, um espaço, né? Não tendo atividade propriamente dita, então abre um precedente aí no sentido que pode alguém, né? É simplesmente começar a falar alguma coisa que tem a conexão com o Lashon Harah. E isso pode trazer um incêndio. Então, os nossos mestres falam, fugindo do incêndio, apague o incêndio. Fugindo do incêndio, não dar alimento para o incêndio, ou seja, as palavras negativas. Apague o incêndio. Use a palavra da Torá para neutralizar essa brasa do Lashon Harah, que está começando a se incendiar. Então, esse é um cuidado que se deve ter. Obviamente, é um cuidado que nós precisamos ter no nosso dia a dia. Nós, Benenoa, temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós temos Benenoa, né? Que realmente não nasceu e não cresceu dentro de uma formação judaica propriamente dita, né? Esperamos com a graça de Rashen, se o Mashiach não se revelar até lá, né? Que as crianças hoje, dentro do movimento Benenoa, possam crescer com essa educação com base judaica. Para ter mais apuração nos seus pensamentos, no seu olhar, no seu ouvir, no seu falar, no seu status, né? E que possa sempre inspirar realmente a Torá, a árvore da vida, ok? Então, esse é um perigo que deve se tomar quando se está honrando o Shabat para nós, Benenoa, né? Às vezes aí, nós temos, muitos têm aquela questão, né? O privilégio, vamos assim dizer, que não trabalha de sábado automaticamente. Então, ele tem um tempo a mais para poder se dedicar às preces, ao estudo, etc. e tal. E aí, cria-se também um espaço vazio que pode gerar um incêndio. Então, cuidado com essa questão aí, ok? E dentro desse aspecto também, nós temos aí sobre a questão que não acenderás fogo. E os nossos mestres dizem que essa ordenança que Deus diz, né? Não acendereis fogo no dia de Shabat, especificamente para o judeu, faz parte de uma categoria de leis que é chamada de Rukima. Rukima. Que são simplesmente preceitos, mandamentos, que não tem como explicar. É uma questão de simplesmente o quê? Obedecer. Deus disse, ponto final. Ah, por que isso? Por que aquilo? Por que não sei o quê? Por que não sei o quê lá? Os nossos mestres simplesmente dizem, não acenderás fogo para o povo judeu. É um preceito Rukima, que é Rok, que é um mandamento que diz, é para fazer e ponto final. Não tem discussão, não tem conversa e ponto final. Então, é nesse sentido aí, ok? E também nós temos aí que são os quatro objetos principais do tabernáculo, a arca, a mesa, o altar e o candelabro. Então, a arca simbolizava a cultura espiritual, né? Então, a arca, onde estão as tábuas, as segundas tábuas intactas, simbolizam exatamente uma questão de cultura espiritual, conhecimento, estudo, etc. A mesa, ela simboliza exatamente a cultura material, né? Então, são as posses, etc. e tal, que precisam estar a serviço de Hashem. O altar é o sacrifício para alcançar a perfeição. E esse daí está conectado diretamente com a questão das nossas preces diárias, que é o nosso altar de sacrifício, né? Então, é uma questão de sacrifício, auto-sacrifício, para alcançar a perfeição. A minha vontade diz para eu não fazer as preces diárias, para eu não estudar a Torá, para eu não me aplicar a obediência aos mandamentos divinos. Então, o meu auto-sacrifício é dizer não para a minha parte animal, que quer fazer somente aquilo que está conectado com o bicho preguiça, né? E as outras coisas não quer fazer. Então, é nesse sentido. Então, é para o nosso auto-sacrifício, para a perfeição. O candelabro, né? Ou a menorá, a luz para iluminar o caminho da vida do ser humano, né? Então, está conectado diretamente com a questão da Torá, que é a luz para o nosso caminhar. Sem a luz da Torá, nós não vamos a lugar algum, né? Então, também, esse é um outro atributo dado à Torá, luz, para iluminar o nosso caminhar, aonde todos nós precisamos realmente estar conectados nesse sentido aí, ok? Então, para nós podemos falar um pouquinho sobre nenhuma atividade fareis naquele dia? Então, aí nós vamos fazer uma reflexão sobre essas 39 atividades trabalhistas que é proibido para o judeu fazer no dia de Shabbat. Então, veja bem, os 39 trabalhos matrizes, né? No hebraico, chamado de avote, melachote, avote, melachote, né? São os 39 trabalhos matrizes, né? Trabalhos matrizes. Então, fala assim, nós temos as 11 primeiras atividades, elas estão conectadas com o preparar, né? As tintas para atingir a lã necessária para cobrir o mexicã. Cada uma delas tem uma conexão direta, né? Então, nós vamos ter a melachá proibida, a sua expressão no hebraico. Nós vamos ter uma explicação curta aqui, né? Um resuminho, uma coisa simples para entendermos o que significa essa melachá proibida, essa atividade proibida, né? para nós compreendermos um pouco sobre isso daí. Então, a primeira é zeriá, que ela tem conexão com plantar e outros atos que fazem crescer as plantas. Qualquer atividade nesse sentido é proibido para o judeu, não esqueça disso. Segunda melachá proibida, Arar e outros atos de preparar o terreno para o plantio. Não mexem na terra. Terceiro, Arrancar ou cortar uma planta do lugar onde cresceu. Então, não se mexe com a planta no dia de chamar. Quarto, Juntar plantas para formar pilhas ou feixes, né? Não se faz isso também, né? Juntar feixes de lenha. Quinto, Dishá. Dishá. Debuliar, separar o grão de uma planta de sua casca. Então, não tem separação de grãos. Sexto, Zeriyá. Zeriyá. Dispersar o grão ao vento, né? Que é aquele tal de abanar, né? Quem já trabalhou com café, por exemplo, aí, né? Sabe disso daí, né? Apenere e chacoalha pra cima lá. Então, Dispersar o grão ao vento. Sete, Bererá. Bererá. É selecionar e separar. Não seleciona nada e não separa nada. Oitavo, Terriná. Moer. Não se mói nada nesse dia. Nono, Arcadá. Arcadá. Que é peneirar. Décimo, Lishá. Lishá. É fazer massa. Não se faz massa nesse dia. Décimo primeiro, né? Afiá ou bichul. Afiá ou bichul. Assar, cozinhar ou fritar. Então, essas onze melahá proibidas, essas onze atividades, matrizes proibidas, elas estão conectadas diretamente em fazer no mexicã para preparar as tintas para atingir a lã necessária para cobrir o mexicã. Então, está ligado diretamente a essa atividade no mexicã. Ok? Vamos agora para a décima segunda até a vigésima, né? O que nos fala aqui. É doze. Ghezizá. Ghezizá. É tosquear. Treze. Libuna. Libuna. Lavar. Décimo quatro. Catorze. É niputse. Niputse. Desembarassar a lã não trabalhada. Quinze. Tseviá. Tseviá. Tingir. Dezesseis. Reviyá. Reviyá. Fiar. Dezessete. É ramsahat hameserrete. Ramsahat hamaserrete. Que está conectado diretamente em esticar o fio para prepará-lo para tecer. Dezoito. Passar o fio entre dois anéis. Dezenove. Arigá. Terceiro. Vinte. Petsiá. Desfazer os fios a fim de retocá-los. Vigésima. Petsiá. Petsiá. Desfazer os fios a fim de retocá-los. Então aqui nós encerramos de doze a vinte que estão conectados a melarrote que serviam para obter a lã e entrelaçá-la nas tapeçarias do mexicano. Então essas atividades aqui estavam diretamente conectados com essa questão aqui das tapeçarias do mexicano. Vamos para a vigésima primeira e vigésima segunda. Vinte e um. Keshirá. Arar. Vinte e dois. Ratará. Ratará. Desatar. São melarrotes que eram feitas quando a cerca para o pátio do mexicano era desarmada e montada. A rede que rodeava o Hatser se apoiava com cordas presas às presilhas. Então está conectado a isso daqui. A vinte e três e a vinte e quatro. Vinte e três é tefirá que é costurar e a vinte e quatro é queriá rasgar com a intenção de suturar. Estão conectados também com as tapeçarias que eram costuradas juntas e às vezes era preciso cortar nas junções. Certo? Vinte e cinco. Tzedá. Tzedá. É caçar. Os Bnei Israel precisavam caçar animais cuja pele necessitavam como tarrax para fazer o tingimento. Para tingir as peças ali do mexicano. vinte e seis a trinta e um. Vinte e seis. Txerritá. Abater. Vinte e sete. Rafishatá. Pelar o couro. Vinte e oito. Ibute or. É... Curtir o couro. Vinte e nove. Sirtut. Alisar o couro. Trinta. Ramê-marheque. Demarcar o couro. E o trinta e um. Ritur. Que é cortar. Estão todas conectadas como para preparar as peles dos animais que cobriam o mexicano. Certo? As atividades dessas melarrote proibidas. A trinta e dois e trinta e três. Trinta e dois. Ketivá. Escrever. É... Trinta e três. Merrikat. Ketav. Apagar. São as vias. Estão conectados com as vias do mexicano que eram marcadas com o número para serem sempre colocadas na mesma ordem. Por isso está aqui escrever. É... Escrever e apagar. Né? Então, o judeu no Shabbat nem caneta nem lápis carregam consigo. Por causa dessa dessas duas melarrote proibidas. A trinta e quatro nos fala sobre benivá que é construir que é para erguer o mexicano. É... Trinta e cinco. Sentirá, destruir ou demolir. Né? Que é exatamente quando era para armar e desamar o mexicano. A... O trinta e seis e o trinta e sete. Trinta e seis, kibui, apagar fogo. E trinta e sete, ravará, que é acender o fogo. Que está conectado com as questões de cozinhar as tintas, né? Para realmente apurar as tintas para fazer o tingimento. Né? Então, aí, apagar e acender. Está conectado com essa questão. A trinta e oito, a Belahar trinta e oito, né? É... Maká Bepatish. Está... Terminar a manufatura de um objeto. Que é... Quem construía um objeto para o mexicano, ao final, dava uma batida de martelo para testar a sua durabilidade ou outro toque final. Então, terminar a manufatura de um objeto. Então, não se faz isso daí. Não se bate nada, né? Não se faz o check-up, né? Se está tudo ok aí, etc e tal. E a trinta e nove, né? Fala sobre Hotsaá, que é transportar de uma propriedade para outra ou carregar em domínio público. Os Bnei Israel levavam a Moshe os objetos que haviam feito para o mexicano. Então, dentro desse aspecto aqui, nós temos as trinta e nove atividades proibidas em que todo judeu não pode fazer no shabat. Senão, ele estará violando o shabat. Ok? Então, isso daqui para conhecimento vosso, né? Alguém aí, por ventura, né? Tem aqueles... Tem aquelas pessoas que são muito espertas, né? São aquelas pessoas que são muito inteligentes, muito sabidão. Então, fala assim, eu guardo o shabat, mesmo não sendo judeu. Ei, beleza! Né? Então, tá aqui as trinta e nove atividades que você não deve fazer. Aí, você fala assim, então, eu vou pegar essas trinta e nove atividades dizendo, não vou fazer no shabat, então eu vou estar guardando o shabat. Mas tem um detalhe ainda aí, você ainda não é judeu, então você não é ordenado guardar as trinta e nove atividades proibidas. Aí você entra naquela questão, você cria um preceito, você cria uma religião, e é proibido criar um preceito, criar uma religião. o que tem já está, o que é não pode ser feito outro. Então, naquele sentido de o não judeu, não adianta querer bater no peito no gogó e falar que faz e acontece, não faz e não acontece. Qualquer tentativa nesse sentido significa rebelião contra Deus. Aí, você que se vire com Deus, se entenda com Ele. ok? Então, simplificando essa questão aí sobre. Uma outra questão que nós temos aqui, nessas questões das trinta e nove atividades proibidas no chamar para o judeu propriamente dito, nós temos aí a Moshe fala para o povo algo muito simples e objetivo quando ele diz assim, é o verso de número cinco, trinta e cinco verso cinco, tomar de vós oferenda separada para o eterno, todo doador de coração trará a sua oferenda, né? para o próprio judeu, não há nesse sentido uma questão de dever, obrigatoriedade, mas fala de doador de coração, o que significa doador de coração? É aquele que se propõe a fazer doação voluntariamente, e então os sábios dizem assim, Nediv Lev, Nediv Lev, que é exatamente o que? Doador de coração, o que é um doador de coração? O doador de coração é aquele que faz por amor, simples assim, eu amo, por isso eu faço. Então o povo foi levado, Nediv Lev, Nediv Lev, doador de coração, doação espontânea, voluntária, movido pelo que? Não pelo dever, não pela obrigatoriedade, mas movido pelo amor. Chegou o ponto em que Moshe diz, para, já temos o suficiente, chega, não tragam mais, Moshe precisou dar um baça, por quê? Porque Nediv Lev foi tão forte no coração judaico, que as pessoas levaram muito mais do que era requerido para construir o mexican. Então chegou um ponto que Moshe disse ao povo, parem, não tragam mais nada, já há o suficiente. gente. Então, essa questão, se para o próprio judeu não existe esta obrigatoriedade, mas há Nediv Lev, o doador de coração, que é movido pelo amor, então imaginemos nós, Bnei Doar, não temos como, de fato, exigir, ou querer obrigar a quem quer que seja, a fazer a sua doação. no mundo religioso lá fora, quando alguém não traz as suas oferendas, as suas ofertas, né, ou chamados dízimos e ofertas, né, vira um pandemônio o local de reunião, né, excomungam as pessoas, falam tanta bobagem que dá medo, né, medo no sentido assim, né, graças a Deus que eu não faço mais parte dessa dessa burrocracia, né, então é isso daí, então, muito mais ainda nós, como não judeus, o quanto que nós precisamos ter Nediv Lev, Nediv Lev, doador de coração, fazer com amor, por amor, por quê? Porque nós amamos aquele que muito nos ama e muito tem nos dado no nosso dia a dia, vida, e tem colocado ao nosso alcance a árvore da vida. por isso, amados, seja forte, seja firme, ligue-se cada dia, cada momento com a Torá, porque a Torá é chamada também de a árvore da vida, isso significa que você estará sempre em conexão com a sua fonte, Deus. Até amanhã, xalão, xalão.